Voltamos a apresentar The Love Inside You Olha só, nós estamos aqui na Capuane e hoje pra falar de promoções especiais. É isso mesmo, toda loja está com descontos de 20% a 60%. O mínimo é 20% e pode chegar até 60%. 40%, 50%, muita coisa bonita que vale a pena você passar por aqui. E além de tudo isso, você ainda pode parcelar. Olha só, isso é o único, né? Com descontos de 20% a 60%, você ainda pode parcelar. E aí você vai encontrar linha masculina e feminina. Como, por exemplo, esse macaquinho. Olha que estampa bonita com essa mistura de flores e frutas. Maravilhoso, né? Uma peça leve, perfeita pra você usar no verão. Essa peça aqui é da Oldboy, estava 200 e pouco, quase 300 reais. Agora está por 169. Olha, um macaquinho como esse da Oldboy, com esse tecido, com essa estampa. Agora, você vai usar isso aqui até março ainda, que é quando faz calor. Então aproveite, confira o nosso editorial, passe por aqui, faça excelentes compras. E descele por aí com mais elegância, mais sofisticação, pagando um preço pequenininho com essa promoção da Capuana. E descele por aí com mais elegância, mais sofisticação, pagando um preço pequenininho com essa promoção da Capuana. E descele por aí com mais elegância, mais sofisticação, pagando um preço pequenininho com essa promoção. E descele por aí com mais elegância, mais sofisticação, pagando um preço pequenininho com isso. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.